Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa borboleta aqui, tá? A cliente pediu que ela queria um sapatinho com borboleta, né, borboletinhas pequenas, e pediu um outro também com uma borboleta um pouquinho maior, porém ela queria na cor verde. Aí eu reproduzi assim, pra ver se ia dar certo, né, aqui eu ocupei restinhos de linhas, e aí eu gostei, mas ela queria no verde. Aí depois eu reproduzi numa cor só, e mostrei pra ela, e ela achou perfeito, porque ela vai aplicar num sapatinho de customizar assim, ó, na frente, que é pra combinar com a roupinha, né, de aniversário, mês-versário, não sei. E aí eu fiz, ela gostou, vai ser assim que vai ficar no sapatinho, né, no detalhe tem pérolazinhas, aí eu coloquei, ela gostou desse jeito. Então, ele é um tamanho bom, que dá pra você aplicar em qualquer tamanho de sapatinho, porque ela tem aproximadamente, ó, uns 5,5, né, aqui na parte de cima, e na parte de baixo aproximadamente uns 3,5, e de altura ela tem aproximadamente 3,5 também. Então, creio eu que ela vai ficar bom em qualquer tamanho de sapato. Esse aqui, ó, é um sapatinho de customizar 12 centímetros. Olha, também ficaria ótimo. Esse aqui é o de customizar 9 centímetros, entendeu? Ó, esse é 12 e esse é 9, a diferença. E fica bom, ó, tá vendo? Então, você pode fazer não só pra aplicar nos sapatinhos, como pode aplicar em tiarinhas, né, pano de prato, fazer até aqueles ímãs de geladeira, porque ela é de dois lados, tá vendo? E aí, você pode fazer o que você quiser, né, com o aplique desse de borboletinha. Então, eu vou reproduzir um nessa mesma cor, porque depois eu vou fazer um sapatinho e aplicar eles, né? Então, vamos lá. Pra fazer essa borboletinha, eu utilizei agulha 1.75, tá? Tesoura pra cortar os fiozinhos. Eu vou ocupar a linha 100% algodão, qualquer marca você pode ocupar, desde que seja 100% algodão, pra não dar nenhum tipo de alergia no bebê, né? Você vai usar um fio, se a tex for de 295 até 300. Eu vou usar um fio, né, se for dessas tex aqui. Usar dois fios, se a tex for menor, for 145 até 151. Aí, você usa dois fios, que ele vai dar aproximadamente como se fosse a tex de um fio só. Então, eu vou pegar aqui a linha pra gente começar a fazer a borboleta. Bom, como eu disse pra vocês, né, eu fiz com umas linhas que eu sempre uso e guardo, né, assim que sobra os pedacinhos. Então, ó, vou fazer aqui um círculo mágico, né, um anel mágico. Deixa um pedaço de linha aqui pra esse aqui nós vamos puxar. Eu faço o tipo aqui como se fosse um X, seguro em cima do Xzinho, né, introduzo a agulha aqui, ó, de baixo, é, lá de baixo, puxo e faço uma correntinha, tá? Então, eu vou iniciar aqui três correntinhas, uma e duas. E vou fazer agora três pontos altos. Essas duas correntinhas já contam como se fosse um ponto alto. Então, eu já tenho um e dois e três. Correm três pontos altos. Depois que eu fiz aqui os três pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Agora, eu vou laçada na agulha, vou fazer mais três pontos altos. Uma, duas e três. Laçada, duas correntinhas de novo. Laçada na agulha, mais três pontos altos. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Ó. Então, eu vou fazer até quando atingir oito grupinhos. Já tem um, dois, três. Vou fazer mais cinco. Aí, eu volto aqui pra gente continuar. Ó, prontinho, meninas. Fiz aqui os oito grupinhos. Aqui é o último grupinho, tá? Eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Uma, duas, três aqui, tá? Da onde começamos. Fecho com ponto baixíssimo. Aí, vou puxar minha linha um pouco com folga. E vou fechar esse anel mágico aqui, tá? Ó. Vamos puxar aqui pra fechar. Lembrando, puxa com cuidado pra você não arrebentar a linha, tá? Arrebentando a linha, você tem que fazer todo de novo o trabalho. Então, aqui, ó. Tá vendo, ó? Fechei. Tá? Já puxei. Aí, agora, eu vou usar a agulha um ponto vinte e cinco. Só pra me dar uma... 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 Tipo isso aqui, ó. Assim, tá? Só pra segurar pra ele não voltar. Se você quiser arrematar e esconder, né? Já aqui, pode. Eu vou fazer isso com o meu pra não me atrapalhar. Ó, prontinho. Cortei, arrematei, né? E agora, aqui, ó. Eu vou andar fazendo ponto baixíssimo em cima. Não fechei com ponto baixíssimo em cima das correntinhas? Das três aqui correntinhas? Então, ficou uma, duas casinhas daqueles dois pontos altos. Eu vou andar com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio, tá? Ó, daquelas duas correntinhas. Eu já vou mostrar. Tô andando um... Aí, quando eu entrar aqui, ó. Aquele vão da onde a gente fez aqueles dois pontos baixos. Duas correntinhas, perdão. É aqui, ó. Tá bem apertadinho, não dá pra ver, né? Mas é aqui, ó. Nós vamos entrar aqui dentro. E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo também, tá? Que eu tenho que chegar aqui pra dar o início na próxima carreira. Então, depois que eu cheguei aqui, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laçada na agulha. Vou fazer um ponto alto aqui dentro, ó. Dentro daquele espaço onde tem as duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto, tá? Agora, uma, duas correntinhas. Laçada na agulha. Aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais outro ponto alto. Laçada na agulha. Outro ponto alto. Tá vendo? Então, assim, ó. Tem gente que chama isso aqui de leque, né? Agora, não vou fazer correntinhas. Eu vou dar laçada na agulha. Vou entrar naquele outro espaço da onde é aqui, ó. Que separa o grupinho, né? Os dois pontos... As duas correntinhas. Vou entrar aqui. Vou fazer um ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntinhas. Laçada na agulha. No mesmo local. Um ponto alto. Outro ponto alto. Tá? Ó. Ai, meu foco. Sai daí, foco. Tem hora que desfoca. Aí, eu vou... Não vou fazer correntinha. Laçada na agulha. Aqui é o outro espaço aqui das duas correntinhas. Introduz a agulha. Um ponto alto. Outro ponto alto. Agora, duas correntinhas. No mesmo... No mesmo local. Um ponto alto. Outro ponto alto. Não vou fazer correntinha. Laçada na agulha. Entra no espaço aqui das duas correntinhas. Um ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço. Um ponto alto. Outro ponto alto. Não irei fazer correntinha. Laçada na agulha. No outro espaço aqui das correntinhas. Um ponto alto. Outro ponto alto. Uma, duas. No mesmo local. Um ponto alto. Outro ponto alto. Então, todos os espaços aqui, ó. Tem uma, duas, três ainda pra mim fazer. Eu vou fazer esse processo, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, eu fiz o último lequezinho. Eu vou fechar com o ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Uma, duas, três. Tá? Fecha com o ponto baixíssimo aqui, ó. Aí você já pode fechar aqui. Cortar. Tá? Cortar aqui. E arrematar. Eu vou conferir com vocês. Pra vocês conferirem de vocês. Quantos lequinhos, né? Grupinho ficou. Então, eu vou começar daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Aí você confere de vocês. Eu vou arrematar aqui porque eu vou trocar de linha. Tá certo? Se você não fosse trocar de linha, você ia começar por aqui mesmo. Com essa mesma cor. Ó, se você não fosse trocar de linha, você arrematou aqui, né? Então, você arrematou aqui com o ponto baixíssimo. E eu vou começar daqui mesmo. Como eu arrematei, eu vou começar daqui. Vou fazer aqui, ó. Prender, né? Prendi aqui. Aí agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Dentro desse grupinho que nós vamos trabalhar agora, tá? Dentro desse grupinho. E pegando um ponto alto relevo aqui na carreira de baixo aqui, ó. Dessa primeira carreira. Já vou mostrar. Laçada da agulha. Dentro desse grupinho, um ponto alto. Outro ponto alto. Mais um ponto alto. Serão três pontos altos, tá? E agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pegar aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Ponto picô, né? Que muitos chamam. Agora, dentro da mesma casinha, eu vou fazer três pontos altos novamente. Um. Dois. E três. Tá? Ó, ficou assim. Aí eu vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Tá? Aqui, ó. É o vão, né? E aqui é os três pontos altos da carreira de baixo. Eu vou pegar o ponto alto do meio dos três aqui, ó. E vou fazer um ponto alto relevo. Assim, ó. Tá vendo? Vou pegar assim. Aí eu vou fazer um ponto alto relevo. Ó. Puxa. E puxa. Ficou assim. Cruzado. Pra dar esse detalhe aqui, ó. Na asa. Entendeu? Pra dar esse detalhezinho aqui, ó. Nessa partezinha da asa. E aqui nessa parte de cima, né? Ó. Fica na frente e atrás. Aí agora eu vou fazer duas correntinhas. Uma. Duas. Laçada na agulha. Aí dentro aqui, ó. Do espacinho do próximo leque. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. São três pontos altos, né? Uma. Duas correntinhas. Pega aqui. Um ponto picô, né? O pontinho da pontinha. Laçada na agulha. Uma. Duas. E três. Duas correntinhas. Uma. Duas. Laçada na agulha. Vou descer aqui, ó. E vou localizar do próximo grupinho o ponto alto do meio. Pra fazer o ponto alto relevo. Tá vendo? Puxo aqui a linha. Tira dois. Vai ficar dois. E tira dois. Ó. Próxima parte da asinha. Você vai fazendo e vai perceber que ela vai ficar igual uma florzinha. Vai ficar igual uma florzinha que também você pode usar como um aplique de flor. Na hora que eu finalizar aqui tudo em volta, você também finalizar o seu, você vai perceber. Então, agora aqui novamente. Uma. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Tá? Aqui, ó. O espaço do próximo grupo. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Uma. Duas. Aqui. Aqui. Uma. Duas. Três. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Vou descer aqui. Pegar aqui do grupinho da carreira de baixo. O ponto alto do meio dos três. Um ponto alto. Duas correntinhas agora. Uma. Duas. Laçada na agulha. Dentro aqui do grupo. Um. Dois. E três. Um. Dois. Ó, tem um cabelo aqui. Vou tirar esse cabelo. Tirei, né? Então, agora, laçada na agulha. Mais três pontos altos. Duas correntinhas. Vem aqui na carreira de baixo, né? Pega do um, dois, três, do meio. Opa. Aí. Esqueci da laçada. Pra fazer o ponto alto. Aí. E agora, você vai fazer, né? Em cima dos outros aqui. Um, dois, três, quatro. Falta quatro pra mim fazer. Porque são oito. Então, ó. Um, dois, três, quatro. E ainda falta quatro. Eu vou fazer o meu. Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Prontinho, meninas. Ó. Já cheguei aqui. Fiz o último. Tá? E mostrar pra vocês como que vai arrematar. Então, meninas, ó. Como vocês chegaram aqui pra prender uma borboleta. E já prenderam uma flor. Escuta que eu vou te falar. Se você for fazer uma flor. Pra não ficar faltando um relevo aqui, ó. Tá vendo? Se você for reparar. Você vai ficar faltando um relevo aqui. Mas, Yara. É. Se você não fez. Por quê? Porque na borboleta. A hora que eu dobrar aqui, ó. Ele iria me atrapalhar. Tá vendo? Ó. O relevo aqui. Iria me atrapalhar. A fazer esse detalhe aqui, ó. Na frente. Olha lá. Atrás como que ficou. Tá vendo? Ele ia ficar esquisito. Então, na parte da frente, ele ficou bom. Então, por isso, eu não fiz. Agora, se você fosse fazer a flor. Como que você iria fazer o relevo daqui? Normal, né? Você iria fazer as duas correntinhas. Laçada aqui na agulha. Se você fosse fazer a flor, tá? Ia fazer o relevo aqui, ó. Olha lá. Vou fazer aqui como se fosse fazer a flor, tá? Ia fazer o relevo. Ia fechar com ponto baixíssimo aqui. Olha lá. Ia arrematar. Aí, a florzinha. Viu? Vem aprender a fazer uma borboleta e já ganhou uma flor de brinde. E aí, você ia fazer isso aqui, tá? Porém, não é a flor que vamos fazer. E sim a borboleta. Eu não vou precisar desse ponto relevo aqui. Eu vou só precisar das duas correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui. Aonde eu comecei. Entendeu? Então, eu fecho o ponto baixíssimo. Opa, tá duro aqui. Roscou. E aí, eu corto e arremato. Vou fazer isso com o meu e volto pra gente fazer o acabamento. Ó, prontinho. Cortei, arrematei. Então, aqui, ó. Onde tá sem relevo é a parte pra cima, tá? Então, você vai dobrar aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser dar um pinguinho de cola de silicone aqui dentro, né? Eu fiz isso no meu. Eu dei um pinguinho de cola de silicone. Só pra ele não ficar abrindo e me atrapalhando. Eita, minha cola tá acabando. Desce e cola. Desce, quer? Aí, deu uma melecadinha aqui de cola. Já vou arrumar. Assim, ó. Tá? E aqui, eu não colei, não. Eu deixei ela abertinha pra ficar bem bonitinho o acabamento. Então, aí, deu um... Olha lá, colou, né? Só pra... Ficar melhor na hora de... De grudar. E aí, eu peguei a linha... Acho que é cor castanha, isso aqui. Não sei. Eu dei uma laçada assim também, ó. Tá? E vou passar aqui na... De preferência, a ponta menorzinha pra cima, tá? Eu vou passar aqui, ó. A laçada pra trás. Só... Na frente aqui, assim. Vou dar uma apertadinha. Isso aqui é só pra linha não correr, tá? Na hora que eu estiver enrolando, ó. Se você quiser dar um nozinho... Pode dar um nozinho. Tá bom? Ó, vou dar um nozinho aqui. E essa pontinha aqui, eu quero ela pra cima, tá? Que ela é uma das anteninhas. Então, aí, agora, eu vou enrolar como? Esse negócio de volta, você enrola quantas vezes você quiser. Eu aconselho você a enrolar, vamos supor... Três aqui e três do outro lado. Acho que foi isso que eu enrolei lá. Ou foi dois, nem sei. Vamos enrolar. Uma. Desse lado, duas. Duas tá bom. Do outro lado, agora, né? Pra essa direção, agora pro outro lado. Uma. E duas. Tá vendo? Aí, já ficou bom. Fica bom. E aí, você vai cortar... E você vai amarrar essas duas pontas aqui, ó. Tá? Amarrar isso aqui. Aqui em cima. Vou amarrar aqui pra vocês verem, amarrando como que é. E vou auxiliar aqui, ó. Com a pontinha do dente, né? Ó. Não aperta muito, muitão. Vou dar um nó cego aqui. Tá? E aí, ó. Eu vou subir aqui e cortar assim. O tamanho que você quiser. E aí, já tá pronto aqui, ó. Borboleta. E fácil de fazer, né? Igual eu falei. Você veio aqui aprender a fazer uma borboleta. Ganhou de brinde como fazer uma flor pra você aplicar. Aí, aonde você quiser. Sapatinho. Pan de prato. Fralda. Onde você quiser. E é isso, meninas. Vim aqui ensinar essa borboletinha. Daí, se você quiser colocar umas pérolas, né? Estrasse, fica a seu critério, né? Como a cliente queria uma verdinha, pra aparecer o máximo, acho que é um vestido que ela fez, mandou fazer, né? E aí, tinha umas borboletas lá. E aí, elas tinham umas pérolas assim nas pontinhas, assim, da asinha. E aí, eu reproduzi pra ela, ela gostou, né? Eu fiz uma de teste, que foi essa. E aí, depois fiz a verde, mandei foto pra ela. E agora, eu fiz o outro. E vou gravar. Ó, vou gravar pras meninas. Já gravei, né? E agora, depois, eu vou fazer um sapatinho e colocar eles de aplique. Você pode aplicar até na xuxinha, gente, ó. Aplica aqui na xuxinha, né? Vem aqui, dá uma leve costurada aqui assim, né? Tipo, em forma de X pra prender ou colar mesmo. E olha aí, também fica bem bonito uma xuxinha de cabelo. Pra as criancinhas maiores, né? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês fizerem, postem aí no grupo do Facebook Aprendendo Crochê Cunharia no Cimento. Ou posta lá no canal, no Instagram do canal, né? É, canal. Aqui, ó. Canal.iarinha.nascimento. Ou usa as minhas hashtags também, que eu consigo ver o trabalho de vocês. Então, beijão, meninas. Fica todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.